Dá tempo aqui, Jarão, do recado do telespectador? Boa tarde, Nicomets Felício. Uma abençoada quinta-feira a todos vocês, amigos. Ligado aqui neste programa jornalístico é mil. Bora de pães caseiros? Toda hora, tô esperando. Tô esperando ele falar onde é que eu compro pão caseiro. Tem que comprar dele aonde, Jarão? No negócio? Rede social? Como é que compra o pão do Abelaí? Nossa, eu tenho que comprar isso aí, ó. É bom, ele trouxe um pra mim que eu experimentei. Muito bom. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo jóia? Tô jóia? Estamos aqui ligadinhos no seu programa. Você é um ótimo apresentador. Alegre e divertido. Manda um beijo pro meu filho, Davi Luiz. Fez oito anos ontem. Somos daqui do bairro IP. Ó o Davi Luiz aí. Priscila Ferreira. Um beijo pra todos vocês aí. E os demais que estão na foto, hein, Priscila, que você não falou. Próxima. Oi, Nico. Tudo bem? Aqui é Marciana de Serralia. Estamos aqui ligadinhos no seu programa. Você é nota mil. Deus abençoe você. Abençoe todos do programa Marciana. Falando em Marciana, o Marciano ligou no meu celular ali, Jairão. Lá do Bom Jardim. Ué, Marciano, como é que eu vou atender a ligação no outro jornal? Ah, Marciano. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço, um beijo pra minha namorada que amo muito. Ela se chama Adrilei. Todos os dias assiste o seu programa. Você é nota 10. Um abraço pra todos de tchau, tchau. Um beijo pra você, pra sua namorada. Ah, ela aí. Toda, toda aí. Tirou a foto no espelho, pra postar no Facebook. O que eu tô fazendo ali? Porque eu não fiz nada. E é exatamente ali. Não, eu não. Uma mulher que elogiou lá. Simpático, sim. Estiloso, sim. Repetindo o gesto. Simpático, sim. Estiloso, sim. Ela quem diz? Abraço, Neidinho e Vanderlei de Alpercarta. Um beijo pra vocês. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra... Para Catuíra. Tô em Resplendor, mas moro em Catuji. Um abraço pra todo mundo lá. E um pra você também. Um beijo pra Catuji. Um beijo pra Resplendor. Tamo junto, Carlos. Boa tarde, Nico. Sou o Sargento Ramos de Patinga, bairro Parque das Águas. Manda parabéns pra mim aí. Mais um ano de vitória na presença do Senhor Jesus. Tamo junto todos os dias. O melhor programa da hora do almoço. Seu programa é nota mil. Ó, mais um aniversário aí do Sargento Ramos. Alteração sob controle, Sargento. Felicidades aí. Que Deus te abençoe. Só lugar. Próxima. Boa tarde, Nico. Ah, onde é que é isso, tá maninho? Adoro o seu programa. Minha neta veio correndo da escola pra te assistir. Viu? Manda um abraço pra ela. Yasmin. Ô, Elza, obrigado pelo carinho. Yasmin. Beijo pra você. Não corra, Yasmin. Não corra. Amanhã tem mais.